Boa noite, boa noite, sejam todos muito, muito bem-vindos à primeira live dessa Maratona Robôs Investidores, onde eu vou mostrar hoje todo o passo a passo do plano 5K, o nosso planejamento financeiro para buscar os 5 mil dólares por mês, em média, de retorno, investindo de forma 100% automatizada com robôs, ou seja, como a gente começa a investir, mesmo que esteja começando do zero, pequeno, vai crescendo até chegar nesse patamar e vou compartilhar com vocês como que a gente faz isso com robôs, todos os resultados de conta real e, enfim, como eu, minha equipe e vários alunos aí temos feito isso, tá legal? Então, sejam todos muito, muito bem-vindos, só me deem um ok, por favor, aí no chat, tem um botãozinho aí, chat, se vocês tiverem a imagem, som, tudo ok. Legal, Fabiano, boa noite, Miriam, boa noite, legal, Fabiano, Silas, ok, tudo certinho, show de bola. Legal, Christian, Júlio, Leandro, bacana, Marco, Darlan, Sandro, André, boa noite, boa noite, Ricardo, Carol, show de bola, Eduardo, Anderson, bacana, boa noite para todo mundo. Então, primeira coisa, pessoal, vamos deixar claro, assim, qual que é o nosso objetivo, objetivo, né? O nosso objetivo no mercado é, obviamente, tem que ser diferente, é ganhar dinheiro, mas a gente vai fazer isso sempre com um planejamento, né? E a forma como você vai investir, é, primeira coisa, eu acredito muito na eficiência do investimento, né? O que eu falo, ser um investidor sofisticado, ou seja, você investir de uma maneira onde você possa ter retornos muito acima da média de mercado, né? Normalmente falando aí de bolsa de valores, comprando ações por longo prazo, fundos de investimento, esse tipo de coisa, né? E a verdade é que existe um grande jogo que o sistema joga e tenta, digamos assim, empurrar para as pessoas, que é o jogo dos investimentos clássicos, né? Um fundo multimercado, tem parte em ações, de repente alguma parte em dólar ou ouro, enfim, algum tipo de rede, né? de proteção, tem uma parte em renda fixa e, embora intrinsecamente não tenha nada errado com esse tipo de investimento, né? A verdade é que esses investimentos ao longo prazo tendem a render pouco e muitas vezes correndo bastante risco, principalmente quando é mais concentrado de bolsa, né? E o motivo pelo qual eles fazem isso é porque, por exemplo, um fundo de investimento que tem múltiplos milhões ou bilhões em custódia, ele tem uma série de limitações, né? Onde ele pode investir aquele dinheiro porque, enfim, é muito dinheiro, né? Você não consegue fazer day trade, né? De modo geral, com pouco capital, com, desculpa, com muito capital, né? Porque não vai ter liquidez por cento aí saindo do mercado com tanta velocidade. Então, eles fazem tipos de investimentos, normalmente de mais longo prazo e, então, eles conseguem entrar e sair dos ativos a pouco, colocar muito dinheiro, né? Isso é muito objetivo para eles, por todas as taxas, tudo que eles cobrem, né? Mas, na minha visão, não é a melhor forma de se investir, embora não tenha nada intensicamente errado com isso, mas não é a melhor forma de se fazer porque não é assim que você vai buscar uma rentabilidade mais alta, né? Por outro lado, também vende-se muito a ideia hoje na internet de que ser trader é fácil, né? Que você vai virar trader, vai ficar rico rápido, vai gerar renda na bolsa. E, embora isso seja possível, ganhar muito dinheiro no mercado, ter renda, ser um day trader e ganhar dinheiro, embora tudo isso seja possível, normalmente é por uma minoria que tem o perfil para isso e é algo extremamente complexo e poucas pessoas vão ter o tempo, a dedicação, o dinheiro, a persistência para até fazer dar certo, né? E achar as pessoas certas também para ensinarem, né? Infelizmente, a maior parte das pessoas que ensinam nem tem resultado, né? Então, também, essa coisa de trader é verdade, né? Mas, é possível, mas é vendido como se fosse uma coisa fácil e tal, né? Muitas vezes, como eu falei, por pessoas que nem conseguem para si, de fato, né? E, então, é um cenário também que tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, eu tenho um colega nosso, parceiro aqui no Odexador do César, para quem me acompanha no Telegram. Inclusive, eu vou postar aqui o link, caso, eventualmente, alguém ainda não siga o meu canal gratuito no Telegram, eu vou botar aqui no chat. Vocês podem acessar, que eu posto bastante coisa bacana lá, vários conteúdos em áudio, compartilho resultados de alunos nossos, comento o que está acontecendo e tudo mais, né? Acho que é bem bacana. Exatamente o que o Fabiano está comentando ali no chat, o que mais se vê são pessoas que não têm resultado, ensinando como se vê resultado. Exatamente. E, então, é legal que, por um lado, estão trazendo muita gente para o mercado, acho que eu vejo isso com bons olhos, mas, infelizmente, não é tão simples assim, de um modo geral. E, como eu estava falando, um dos nossos parceiros aqui no Odexador do César, um dos melhores traders do mundo que eu conheço, o Nicolas Paré, ele é, inclusive, o único brasileiro campeão mundial de trading, o campeonato mundial de trading mais famoso que existe, desde 80 e pouco. E, hoje, ele faz aí na faixa de 30, 40, 50 mil dólares, mês, está positivo todos os meses, nesse ano de 2020. Eu posto, normalmente, os resultados dele lá também, compartilha com a gente. A conta toda mesmo, né? Legal que ele é um cara bem aberto, assim. E, mesmo com esses valores, ele mostra numa boa. E, então, assim, eu acompanhei todo esse processo dele, nosso parceiro aqui há muito tempo. Já há um tempo, digo, uns dois, três anos. E, então, eu acompanhei todo o processo, assim, de um trader que é discricionário, né? E a gente sabe que é possível, ele prova isso, mas não é tão simples, né? E eu gosto muito dos robôs, não de operar com robôs, não só porque, logicamente, as operações são automatizadas e tudo, mas, principalmente, porque você consegue, eu acho que é uma solução muito boa para quem é iniciante, ou para quem está tentando operar e ainda não conseguiu a consistência, porque você consegue replicar resultados, né? Então, você consegue ter, por exemplo, exatamente os mesmos resultados que os nossos, se você quiser configurar da mesma forma que a gente. Mesmo que você esteja começando do zero agora, se você, por exemplo, resolve se tornar um day trader, e, no caso, o Nicolas nem tem curso de day trader e tal, mas, digamos que ele tivesse um curso que ele mostre exatamente o que ele faz. A minha aposta é que você não conseguiria fazer o que ele faz, porque é muito complexo, né? De repente, com uma mentoria grande, onde você fosse aprendendo ao longo do tempo, beleza. Se não, não, né? E a gente vê isso, outros colegas que fazem um trabalho muito bacana, como o Rodrigo Coen, por exemplo, do Grande Plano, que tem, enfim, bastantes alunos e tudo, quem está lá sabe que, enfim, não é fácil, né? Você tem que acumular muito conhecimento, muita experiência, essa coisa toda até você conseguir ter resultado. e, mesmo assim, não é para o perfil de todo mundo ser trader, tomar decisão ali no calor de mercado, né? E com robôs isso é mais possível, né? É bem mais possível, porque você pode simplesmente pegar um robô que tem histórico, eu já vou mostrar os históricos e tudo. Deixa eu até compartilhar a tela aqui. Esse é um dos nossos portfólios, tá? O portfólio top. Então, isso não... Eu já vou falar mais, que a gente não opera com um único robô, é sempre um portfólio de robôs. Então, está com 248% no ano até agora. Essa conta começou em março só, tá? E ainda não pegou março inteiro, que foi o nosso melhor mês até agora. Então, se pegar o lucro de janeiro, fevereiro, foi um mês negativo e março foi um mês muito positivo, aqui não pegou tudo, no ano todo estaria mais positivo ainda, acredito que na perda dos 300%. Então, dá uma média de 26% ao mês, né? Dá um máximo de 22%. Então, dá um máximo é o máximo que caiu, tá? Por exemplo, uma conta que tinha 10 mil, se ela cai 22%, ela chega a 7 mil e 800, tá? Isso é o trombão. Esse trombão, em relação, não é a quanto de dinheiro se colocou, tá? É a quanto máximo que já chegou a conta. Então, ou seja, um risco razoável, claro, mas por um retorno absurdamente ridículo, né? 26% ao mês. É bizarro, né? Então, ou seja, eu posto bastante resultados no Telegram de vários alunos, né? A outro portfólio aqui, o Top P, e depois eu vou falar mais sobre os portfólios, tá com 31% ao mês. Então, quem segue esses robôs, por exemplo, tem exatamente os mesmos resultados. A diferença, às vezes, é muito mínima de uma conta para outra, né? Então, eu considero que é uma grande oportunidade para quem busca mais rentabilidade, hoje, num mundo de juros reais, baixos ou zero, às vezes negativo, né? Às vezes a gente vê a inflação maior do que a renda fixa, dependendo do país. E, então, no Brasil ainda tem juros um pouco positivos, mas a gente realmente com muito, muito pouca renda fixa. Então, eu acho que é uma grande alternativa para quem quer rendimento, para quem quer finalmente se tornar um trader lucrativo e consistente. Uma pergunta do Fabiano, faz diferença corretora em função do spread, swap? A gente trabalha apenas com uma corretora parceira, Active Trades, e até foi boa pergunta, porque esse resultado é sempre, que a gente mostra aqui, é pós-corretagem, swap, spread, etc. É resultado final. Não é um resultado... Ali já aparece pós-tudo. Não é diferente, por exemplo, quando a gente mostra o resultado do Nicolas, vem o resultado bruto, e depois vem sem parado quanto é que foi o custo de corretagem, né? Naquele caso, nesse caso, já vem o resultado final, pós-spread, que é a taxa da corretora, swap, tudo mais. Eu vou falar mais, principalmente amanhã, tá? O Carlos está falando como que eu faço para comprar um robô. Eu vou falar mais sobre isso, como funciona o nosso programa O Sucesso em Forex, que inclui todos os nossos robôs. Na verdade, o programa vai ter que mudar de nome, porque não é mais só robô de forex. Tem de índices também, de commodities. Então, tem muita coisa nova vindo aí. Então, a gente vai falar mais depois sobre isso. Mas, voltando aqui nos robôs, Então, basicamente, vocês veem que a rentabilidade, realmente o potencial é muito alto, tá? E de onde que vem esse potencial? Vem do fato de... As estratégias são de Day Trade e Swing Trade, tá? Dos robôs, são vários robôs. E, basicamente, tá? Quanto mais você opera, maior... Mais dinheiro você consegue ganhar. A forma mais lucrativa de trading que tem é o Day Trade. Por quê? Só porque você consegue operar mais. É... O Dr. Vantar chama disso de Spectatunity. Deixa eu compartilhar a tela aqui para mostrar um pouquinho para vocês. Então, vamos lá. É o seguinte, ó. Se você opera... Por exemplo... Um sistema que tem... A gente chama em inglês de expectância, seria expectativa, tá? De... Que seria um lucro médio por operação. Vou dar um exemplo bem simplificado aqui. Por exemplo, que você faz 1%, tá? Por operação, na média. Tá? Então, por exemplo, vai ter operação que você vai perder 2%, vai ter operação que você vai ganhar 3%, e assim vai. Na média, você ganha, em média, 1% por operação. Tá? É... Beleza. Se você opera 2 vezes por mês, tá? Quanto que você vai fazer? 2% ao mês. Essa vai ser a sua rentabilidade. Certo? Em média. Mesma coisa aqui. Vai ter mês que vai dar mais, vai ter mês negativo, positivo, na média. Agora, se você opera 20 vezes por mês, com esse sistema, você vai fazer 20% ao mês. Na média. Mais uma vez. Na média. Desde que, claro, essa... Essa expectância, como a gente chama, ele não é fixo no tempo. Não é porque um sistema faz 1% ao média, em média por ordem, que ele vai fazer pro resto da vida. Isso aqui, ao longo do tempo, pode subir ou pode diminuir. É mais fácil até que diminua do que aumente com o tempo, né? Mas, às vezes, até aumenta, tá? E... Então, é claro que é uma coisa que você tem que ir monitorando com o tempo, né? Claro que... Então, ou seja, aqui, um sistema de day trade, ou um swing trade curto, que opera bastante, notavelmente, é melhor do que, sei lá, um sistema de position trade que é a melhor duas ordens por mês. Por isso que dá pra ganhar tanto dinheiro no day trade ou no swing trade curto. Ah, então, por que que não faz todo mundo só day trade? É... Porque, primeiro, é mais difícil, é muito mais difícil fazer day trade do que swing trade, e é mais difícil fazer swing trade do que fazer position trade, e é mais difícil fazer position trade do que comprar ativos por longo prazo, comprações por longo prazo, por exemplo, né? Só pra quem não conhece, day trade são operações que abrem e fecham no mesmo dia, swing trade, operações que duram de dois a cinco, dois a sete dias, e position trade que duram aí semanas, tá? É quanto tempo em média fica aberto suas ordens. Então, é muito mais difícil. Agora, se você conseguir, é muito mais lucrativo, tá? Eu vou compartilhar depois também, o Charles está pedindo, o mercado está aberto, por exemplo, aquela conta que eu mostrei ali, é essa conta aqui, tá? O mercado está aberto, eu tenho várias ordens abertas aqui nesse momento, vários robôs operando, depois eu vou mostrar um pouco mais dos robôs, tá? Então, essa é a mágica, tá? É a mágica, tá? Deixa eu até mostrar aqui, então, por exemplo, mostrando, eu mostrei a teoria, né? Agora, na prática aqui, por exemplo. Desde o dia 25 de março, que começou essa conta, a gente teve 989 trades, quase mil trades, fazendo agora. a média de acerto foi de 59%, 59% das ordens foram lucrativas e 41% foram negativas, perderam dinheiro. Quando ele ganha, ele ganha em média 25 pips, eu já vou mostrar isso, quando perde, perde 28. Isso quer dizer que na média, ele faz 2.9 pips. Pips é como se fosse, se quebra de fóricas, tá? Já vou falar mais sobre isso. Um dos pontos para quem é familiarizado aí com mini índice ou com mini dólar, tá? Ou seja, é aquilo que eu falei. Na média, ele ganha 2.9 pips. Ou, por exemplo, aqui, 1,25 dólares por ordem. Sendo que, claro, o mercado de fóricas tem alavancagem à vontade. Se eu usar 10 vezes mais lote, desde ganhar 1,25 por ordem, vai ser 12,50 por ordem. Se eu usar 100 vezes mais lote, vai ser 125 dólares por ordem. Mas, obviamente, eu tenho que ter bem mais capital para operar, sim. Mas, isso é possível, né? Em média, tá? Essas ordens duram 13 horas e 28 minutos. Lembrando que o mercado de fóricas é 24 horas. Fica 24 horas aberto. Nossa melhor ordem é 256 pips. Nossa pior ordem perdeu 175. Então, aqui, colocando na prática aquilo que a gente falou ali na teoria. Por que lucra tanto? Por que fez 26% ao mês? Essa conta é essa conta aqui, tá? Uma conta real. Porque opera muito. Ele ganha um pouquinho em cada ordem, mas operando muito, né? Ele consegue ganhar muito, tá? Basicamente, essa é a mágica. não é? Então, antes de a gente voltar aqui na questão de como funcionam os robôs e tudo mais, mercado de fóricas, vamos falar um pouquinho sobre o planejamento de trade, o plano de trade, tá? Deixa eu só abrir a planilha aqui para compartilhar com vocês. Só um minutinho que eu vou abrir aqui a planilha para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Pronto, já achei aqui. compartilhar a tela. Então, vamos lá. Digamos que a pessoa começa com mil dólares, tá? Só um exemplo, tá? O valor mínimo para começar é 500 dólares com robôs. Então, como é que funciona o plano 5K? 5K, tá? O plano 5K funciona da seguinte forma, deixa eu vir aqui. Você vai pegar o seu capital, tá? Você vai investir, digamos que é mil dólares, como a gente falou, né? Mil. Você vai deixar 800 dólares parado numa conta, numa conta lá na corretora de Forex, tá? A gente usa ActiveTrades e você vai botar 200 dólares que é 20% do capital, tá? 200 dólares USD no mês para risco total, você vai arriscar 20%. Em pior das hipóteses, tudo der muito errado, perde os 200 dólares, tá? Você limita esses 200 dólares a sua perda. E aí, em cima desses 200 dólares, você vai operar com bastante alavancagem, tá? Buscando fazer pelo menos 25% ao mês, tá? Digamos que você use uma conta como essa, tem feito 26, o do Top P tem feito 31, vamos fazer 31, tá? 31, só um exemplo aqui, baseado no resultado real, né? 31%, tá? É... Vamos fazer 100 aportes mensais, tá? Digamos que você vai começar com 1.000 dólares e pronto, não vai ter novo aporte, tá? O que acontece? 200 para a operação, 800 em caixa, você fez 31%, é... e aí você fez 62 dólares de lucro, né? Terminou com 1.062, e assim vai indo mês a mês. Claro que vai ter mês que vai fazer 3, 4 vezes isso, tem mês que vai perder, e assim vai, não vai ser constante, né? Mas aqui é só fazer uma média. E aí, você vai crescendo seu capital, entendeu? Você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. É... Por exemplo, depois de 60 meses, né? Depois de 5 anos, você acumula 35 mil dólares, né? com 35 mil dólares, você já vai estar fazendo aí na média, né? Dando tudo certo e continuando em média. Obviamente, a gente está falando de renda variável, não existe retorno futuro garantido, mas continuando nessa média, a gente espera manter isso ou fazer mais, eu vou falar sobre novos robôs, novidades e tudo mais. É... 2.100, 2.200 dólares mês, né? O que hoje dá aí, daria uma renda média de mais de 11, 12 mil reais. Tudo isso começando com apenas mil dólares, né? Se você começa com mil, mas você, sei lá, faz um aporte mensal de 100 dólares, em média, né? Você, depois de 5 anos, já acumula 87 mil dólares. Com 87 mil dólares, você já vai estar tendo um lucro aí superior a 5 mil dólares, ou seja, que é o que a gente fala do plano 5K, ou seja, você vai colocar 20% da sua capital para operar para risco e vai estar fazendo em média em torno de 5, mais de 5 mil dólares mês, tá? Então, veja que, mais uma vez, não é nada rentabilidade garantida, mas a gente tem feito isso de fato, tá aqui o resultado, né? Inclusive, os alunos, nossos alunos têm acesso a esses resultados em conta real, em tempo real. Em 5 anos, você começando com mil dólares, colocando mil dólares por mês, acumular 87 mil dólares, podendo fazer 5 mil dólares por mês, é surreal, né? É surreal. Que outro investimento vai te dar isso, né? É... tem a possibilidade real de te dar isso. É difícil, né? É difícil. E... E aí, isso entra naquilo que eu falei de tipo, favorece a quem... Mesmo quem não tem experiência, tem condições de fazer isso aqui. Porque as operações são todas automatizadas e a gente tem os portfólios prontos. Eu vou falar mais sobre isso depois. Tá? Tem também, tá? o plano MUM. Como é que é o plano MUM? É um plano mais agressivo, se você quiser separar um capital para risco, tá? Para tentar, para buscar fazer isso ainda mais rápido. no plano MUM, por exemplo, você pega 500 dólares, se eu vou botar 500 dólares para o risco, tá? E aí, você busca aí os 31% ao mês, né? A diferença é que aqui você coloca o capital todo para risco e você não faz aquela alocação de 80% e 20% só para operar, tá? Aqui, ou seja, você deixa faz juntos compostos em cima de todo o retorno. Lembra que no plano 5K, por exemplo, você começou com 1.000, vai 200 para risco, 800 fica em caixa. Agora, você tem 1.062, vai 232 para risco, 20% do capital, 929 encaixa e assim vai. Ou seja, você mantém muito bem o controle. O plano MUM é mais agressivo, a gente diminui o lote, normalmente usa metade do lote, metade do risco aqui, mas a gente deixa multiplicar, né? Começando com 500 dólares, sem aporte mensal, não é? Eu só não entendi porque o caixa aqui está negativo, mas enfim, eu vou botar aqui um pips, Eu acho que está meio bugado aquele ali. aqui, saldo final do mês, né? Começou com 500 dólares, fez, na verdade, a gente está usando metade do lote, então a metade a gente fez 18%, né? Vai para 655, 841, só que faz juros compostos, bate, se der tudo certo, eventualmente a conta pode até quebrar, Claro que aqui a gente está falando de mais risco, mas bate os 100 mil dólares, pode bater em 20 meses, né? Se você for mais conservador e usar um quarto do lote padrão, de qualquer forma, você pode tem alguma coisa meio errada aqui. Norte, coração, é que ele está com um total do aporte 500. Enfim, pessoal, não sei por que deu algum bug nessa planilha aqui, ela está fazendo alguma coisa meio dobrada aqui. Mas, enfim, é uma forma um pouco mais agressiva de se fazer. Seria a mesma coisa que aqui a gente botar uma alocação de 100%. Tá? Então, a gente vê que multiplica o capital muito mais rápido. nada. Então, basicamente, o Vinícius comentou que eu deixei 400% de... Ah, tá. Entendi. Eu que fiz bobeira aqui na planilha. Eu botei alocação e não fração. É verdade. Obrigado aí, Vinícius. Não, agora sim, eu que estava fazendo besteira aqui na planilha. Vamos ver aqui no plano 1. É, é eu que estava fazendo errado aqui. Então, vamos lá. Agora, sim, certinho o plano 1. Você vai usar o que a gente chama de lote 0.01 para cada 200. e vai deixar o capital lá. Botando 500 dólares, ele vira, dando tudo certo, 100 mil em 30 meses, em 29 meses. É surreal a capacidade de multiplicação do plano 1. Se a gente usar mais conservador, que é um para cada 400, a gente bate os 100 mil e bate 25 mil dólares em 60 meses, começando com 500 dólares. Então, você começa com um investimento único de 500 dólares e aí você vai multiplicando mês a mês, depois de 5 anos, você tem 25 mil dólares, começando com 500. hoje dá mais de 100 mil reais. Então, só me digam se ficar, dá um ok, se ficou claro para vocês que eu me embanalei um pouco aqui, que eu troquei na planilha, mas agora ficou claro, né? Show de bola. Ficou claro, show de bola. Top. Legal. no plano 5K só opera com 20% do capital, o que fazemos com os outros 80? Na verdade, você está operando sempre o capital todo, mas para a questão de organização de risco, você coloca 20% em uma conta que aquela conta, caso falta margem a correditora vai zerar e você se auto impõe o limite de não arriscar mais de 20% no mês. Tá? Tá? É possível fazer essa metodologia com investimento em real? Não. Só em dólar ou euro ou franco suíço, o que eu vejo com uma vontade enorme. Todo mundo sabe que o real é uma moeda extremamente fraca, que sempre perde valor. A gente vê o dólar e hoje é 5,50. Então, eu recomendo que todo mundo tenha no mínimo 20% patrimônio em dólar. Na verdade, eu mesmo quando eu morava no Brasil, eu já tinha 100% do patrimônio de investimento em dólar. Tinha só reserva em real. Não vejo motivo para fazer questão de ficar em real. A gente já vai falar mais como iniciar os investimentos, né? Depois, como enviar dinheiro, receber, tudo isso aí, a gente vai cobrir depois mais em detalhes. O importante era vocês entenderem o planejamento financeiro do plano 5K. Qual é o planejamento por trás de buscar os 5 mil dólares por mês. Então, basicamente, é a junção de uma organização financeira, 80% do capital separado, 20% vai realmente para risco, opera de forma mais agressiva e a gente busca 25%, 30% de lucro em cima desses 20%. E tem a opção também de você pegar um plano num capital separado mais para risco, colocar ele e colocar ele para fazer tipo 15%, 20% ao mês e deixar multiplicar rapidamente, para ir ainda mais rápido. Os obor só de position? Não, só de trade e swing trade. Legal. Então, 80% você garante e 20% você arrisca podendo aumentar o não capital. Isso mesmo. Isso mesmo. Legal. show de bola. Vamos lá. Então, esse é o plano 5K e esse é o plano Moon. Como é que funciona a matemática deles em relação a Forex? Para você entender os PIPs. O que é o PIP? O PIP é a quarta casa decimal. Então, por exemplo, se você pegar o euro dólar, que é o euro cotado em dólar, ele está a 1,1837,0. 1,1837,0. Estava 36,8 já. 36, letra horrível. Letra de médico. 36,8. É a mesma coisa como se fosse o real dólar, o SDBRL. está 5,58. Só que dá isso até a quinta casa decimal. É basicamente a mesma coisa. O par euro dólar significa euro, USD, quantos dólares eu preciso para comprar um euro. É sempre quanto da segunda moeda para comprar uma da primeira. Então, como o euro vale mais que o dólar, a gente precisa de 1,18 de dólar para comprar um euro. No SDBRL é a mesma coisa. Quantos o SD BRL, que é o que a gente chama aqui de dólar ou mini dólar no contato futuro. Nada mais é do que quantos reais, sei lá, 5,50, a gente precisa para comprar um dólar. Isso é Forex. nada mais do que isso. Só que a gente pode operar isso com alavancagem, ou seja, a quarta casa decimal chama um PIP. É que antes o mercado de Forex era negociado até a quarta casa decimal, chamava um PIP, era a menor casa, agora vai até a quinta. Então, a gente fala assim, no caso aqui, por exemplo, se o preço subir para 1,18 37,8 ele subiu 1,0 PIPs, 1,0. Se ele subir para 1,79, ele vai ter subido 1,1 PIPs. Isso são os PIPs. O PIP é a quarta casa decimal, a quinta agora vira o ponto, .1, .2, .3 PIPs. E aí entra o lote. O que é o lote? Isso aqui pode parecer complicadinho, pessoal, no começo, mas logo que você pega, depois é bem simples. Lote mínimo na corretora 0,01, ou seja, cada PIP vai valer 10 centavos de dólar, 10 centavos. Então, se você abriu uma ordem ao lote 0,01, cada PIP vale 10 centavos. Então, se subiu 1,1 PIPs, você ganhou isso vezes 10 centavos, ou seja, você ganhou, na verdade, o proporcional disso aqui. Se cada PIP no 1,10, entendeu? Cada PIP vai valer 1 dólar. Então, se subiu 1,1 PIPs, você vai ter ganhado 1 dólar e 10 centavos. Se você está com o lote 0,01, faz vezes 10, você vai ter ganhado, na verdade, 11 centavos. E assim vai. É só fazer sempre proporcional. O lote mínimo é 0,01. Ficou claro? o que é um PIP e quanto vale um PIP? Sendo que, se a gente vender, se subir, a gente está perdendo. Se cair, a gente está ganhando. Se a gente entra vendido, se a gente entra comprado, se subir, a gente ganha, se cair, a gente perde. Legal? Então, ou seja, a gente vai buscar PIPs, subiu 5 PIPs essa ordem, com lote 0,1, cada PIP vale 1 dólar, a gente ganhou 5 dólares. Se era uma ordem comprada, subiu 5 PIPs. Se a gente entrou numa ordem comprada, caiu 10 PIPs, a gente está usando lote 0,1, cada PIP vale 1 dólar, a gente perdeu 10 dólares. É assim, a gente pode alavancar bastante. ou seja, não importa quanto a gente tem na conta, conta margem, importa qual lote a gente usa e quantos PIPs variou para cima ou para baixo, sendo que a gente pode entrar comprado ou entrar vendido, ganhar com a alta ou ganhar com a baixa. Só me deem um ok se isso ficou bem claro para vocês. Legal? Ok. Legal, ficou claro. Então, resumindo, a aplicação é day trade na supermeração de PIP. É, não só euro dólar, euro dólar é uma das moedas que a gente opera. Mas agora a gente pode ir aqui e fica mais fácil vocês entenderem, para quem ainda não tinha entendido. Então, por exemplo, o portfólio top fez 989 ordens, ganhou até agora 2.911 PIPs e aí, o quanto ganhou vai depender do tamanho da conta do lote de cada um. Se você usou o lote 1.0, cada PIP vale 10 dólares. Então, você teria ganhado aqui 29 mil dólares. Se você usou, entendeu? Tudo é proporcional ao lote que você utiliza. Na média, ganha 2.9 PIPs por ordem. Então, você já sabe aí a média, fica mais claro. então, vamos pegar, por exemplo, aqui só o mês de agosto, só o mês atual, como um exemplo. ele fez 23% em agosto, um down-down de 8%, um down-down máximo. Ele fez 146 ordens agora em agosto, ganhou 862.8 PIPs, esse 0.8 é aquela quinta casa decimal. Na média, quando ele ganhou, ele ganhou 25 PIPs. Na média, quando perdeu, ele perdeu 17. Ele teve 55% de acerto das ordens. As ordens duraram, em média, 16 horas e 33 minutos. Na média, ele ganhou 5.9 PIPs por ordem. E aqui, ele já traz, nessa conta, é uma conta pequena que eu deixo pública, na média, ele ganhou 11 dólares e 15 centavos por ordem. Quando perdeu, perdeu 8,51. No financeiro aqui, essa continha deu 330 dólares de lucro. Que é essa conta aqui. Aqui tem todo o histórico. Que é essa conta aqui. Então, a gente opera vários pares. A gente não opera só o euro com dólar. A gente opera o euro com dólar, o euro com dólar canadense, o dólar australiano com franco suíço, o dólar com franco suíço, o dólar com ien japonês, o dólar americano com o dólar canadense, a libra externa com ien japonês, e assim vai. A gente opera múltiplas moedas. Hoje, a gente pegou esse movimento bem bonito aqui. Comprou aqui embaixo, vendeu aqui em cima. Foi nessa ordem aqui do GBP ien. Fez 51 dólares. Aqui, fez 136 pips. Foi uma ordem bem bonita aí. Então, basicamente, é isso aí que a gente opera. Como que o robô opera? Existem os robôs seguidores de tendência, ou seja, ele identifica que o mercado está subindo usando análise técnica, compra esperando uma continuidade do movimento, e existem os robôs de reversão à média, que esperam, por exemplo, o mercado subir muito, esticou, ele entra vendido esperando uma queda. Esticou para baixo, ele entra comprado esperando o mercado reverter. Então, basicamente, é isso que a gente faz. Claro que as técnicas são bem sofisticadas, nossos robôs são bem sofisticados em relação a como ler o gráfico, eles olham tendência, eles olham ciclo de mercado, eles olham volatilidade do mercado, eles olham ruído no mercado, ou seja, indicadores altamente complexos que analisam se o mercado está com muito pouco ruído. Então, enfim, eles são robôs bem sofisticados que analisam muita, muita coisa. É extremamente difícil desenvolver robôs, a gente, para quem acompanha e sabe, a gente está há muito tempo fazendo, a gente conta com a parceria e consultoria, por exemplo, do Robert Pardo, um cara com mais de uma lenda do trading automatizado no mundo, mais de 30, 40, 40 anos de experiência desde a década de 90, com fundo premiado nos Estados Unidos, entre outros mentores lá fora. Enfim, a gente tem toda uma equipe de desenvolvimento, então, ou seja, é algo extremamente difícil de se fazer, que a gente mesmo levou muitos, muitos anos de investimento altíssimo para conseguir fazer esses robôs, até aprender a fazer robôs. então, eu acredito que o melhor caminho para o investidor, para o trader, é buscar soluções mais prontas, nada contra como eu sei que muita gente oferece soluções de você monta o seu próprio robô e tal, o problema que eu vejo com isso, a dificuldade que eu vejo nisso, é que para o investidor como saber avaliar, dentro de aspas, desenvolver o seu próprio robô, não do ponto de vista de programação, mas escolher lá o que ele vai operar, é muito difícil ele saber o que funciona e o que não funciona, porque isso é uma coisa extremamente complexa. Então, eu acho que faz mais sentido a pessoa usar algo testado já, com resultado de conta real, como que a gente tem aqui. Essa é a forma que eu vejo. E aí, a gente pode também fazer estudos por robôs. Posso pegar aqui, por exemplo, o Super Smoother no Alde CHF, no dólar australiano com o frango suíço. É um robô que fez 53% já desde dezembro para cá. Aqui, quantos pips ele faz por mês? Agora, ele foi mal em janeiro e, desculpa, julho e agosto, mas ele vem numa consistência muito grande, normal, nenhum robô ganha sempre. E isso é um caso até que vale a pena mostrar porque o motivo pelo qual ele tem ido mal aqui é o Alde CHF, o dólar australiano com o frango suíço. Ele é um seguidor de tendência, esse robô. Então, veja que desde janeiro ele estava numa tendência muito forte de baixa e depois de alta. E agora, ele está bem pouco volátil, bem lateralizado. Logicamente, para um seguidor de tendência, isso aqui é péssimo. É por isso que, nesse cenário aqui, ele tem perdido, mas é um robô extremamente consistente, muito, muito bom. Outro exemplo, RUC-GPP-Card, por exemplo, aqui um robô de reversão à média, na Libra Exterlina com o dólar canadense. Então, 111% já no ano acumulado desde janeiro. 27 ordens fez 1.545 pips. 78% de acerto. Aqui um swing trade, as ordens duram em média dois dias. É impressionante. Não é? Não é? robô double RSI de reversão à média no euro ao dê, o euro com o dólar australiano. 31% no ano. 40 ordens a 521 pips acumulados. Então, ou seja, é sendo que a gente ainda trouxe os nossos robôs para essa conta esse ano, mas ele já tem em torno de dois anos de histórico de conta real. um pouco mais do que isso agora. Ou seja, então, a gente está falando de robôs testados e comprovados. O histórico de conta real não é assim um chute. Então, além desses robôs, a gente tem os portfólios prontos, que é por exemplo, aqui o top. Ou seja, é um portfólio com as nossas top estratégias mais consistentes. A gente divulga esse portfólio para os alunos, eles podem seguir exatamente igual ou podem alterar se eles assim quiserem. e cada um configura na sua própria conta, tem total autonomia. E só para deixar claro, as pessoas têm autonomia para escolher quais robôs elas vão utilizar, são centenas de robôs, e o lote, o risco que elas querem correr, a conta delas, podem abrir, fechar, depositar, retirar dinheiro, você vai ter, fazendo parte do programa do César Sinfólico, você vai ter acesso à licença dos robôs. Mas, você tem total autonomia, mas você não altera a estratégia do robô. Ah, eu quero um stop mais curto, eu quero, não, isso aí já vem totalmente pronto, tem um histórico, acho que não faz sentido você mexer numa coisa que, você não sabe o processo de desenvolvimento, não vejo sentido nisso, por isso que a gente não tem essa opção. E aí, você roda um portfólio de robôs. Por que portfólio? Como eu mostrei ali, nenhum robô é uma máquina de fazer dinheiro, nenhum robô ganha dinheiro todos os meses. Então, fazendo um portfólio, a gente ameniza isso. Você vê que desde março, 482 pips em março, sendo que março desde o começo do mês fez mil e cacetada, 1.500, 1.600, que não pegou o mês todo quando começou essa conta especificamente, mas a gente já tinha um portfólio top. 297 em abril, 151 pips em maio, 1.270 em junho, perdeu 153 em julho, ganhou 862 em agosto. Então, ou seja, a gente consegue suavizar o vetor, porque se você tem 15 robôs, de repente 10 estão indo bem, 5 estão indo mal, e você vai equilibrando isso ao longo do tempo, enfim, fica muito mais suave. E, eventualmente, alguns robôs, a gente eventualmente não está nada favorável, a gente tira ele do portfólio, coloca outros portfólios, vai depender do portfólio, portfólio top, ele tem poucas alterações, tá? Já o portfólio quanti, tem mais alterações, portfólio quantitativo, ele é feito com um software, chama quanta analyzer, a gente joga o resultado de todos os nossos robôs lá, ele faz uma comparação, um estudo do que está indo bem nos últimos quatro meses, e a gente usa esse portfólio para o mês seguinte, tá? Ele acaba sendo uma grande diversificação. Aqui ele está com risco um pouco diferente, pode parecer que o resultado dele é muito pior, mas, por exemplo, em Pips, aqui, será que ele começou depois, ele começou só em junho, 438 em junho, 170 em julho, 271 em agosto, sendo que a gente já tinha começado antes, em maio, que também foi positivo, ou seja, ele está indo para o quarto mês que a gente está fazendo ele, todos os meses positivo, inclusive julho, foi um mês mais difícil para os robôs. Então, é um portfólio que a gente está gostando bastante e que ele cria uma diversificação ao top, porque, por exemplo, o top está bem melhor que ele em agosto, mas, em compensação, em julho, o quant foi positivo enquanto o top perdeu. Então, é uma diversificação, diversificação é o que há, porque você pode ter também múltiplos portfólios, múltiplas contas com múltiplos portfólios. Então, basicamente, esses são os portfólios, dois portfólios principais, hoje, o top e o quant. O top P, a diferença do top P é que o P é de próprios, a gente tem dois tipos de robôs. A maior parte dos robôs são o que a gente chama de robôs próprios, ou seja, são robôs que a gente mesmo desenvolveu. E a gente também utiliza alguns robôs que não fomos nós que desenvolvemos, que são feitos por outros desenvolvedores lá fora, eles vendem a parte, não é algo que está incluso no programa no Assassin's Force, a gente só tem uma parceria para conseguir desconto. E tem alguns robôs bem interessantes, por exemplo, o Diamond. Deixa eu puxar o histórico dele todo aqui para você ter uma ideia. O Diamond. Essa é uma conta teste onde a gente roda absolutamente todos os nossos robôs e todos os nossos testes aqui, então todos os alunos têm acesso a todos os nossos robôs, ao desempenho deles em tempo real, não só aos portfólios, mas também aos testes. É um robô que a gente, por exemplo, o Diamond, que a gente utiliza há cinco anos mas nessa conta que ele tem um ano, começou em agosto de 2019, agora está em agosto de 2020, ele fez 191%, com 37% de drum down, operando só um par que é o GBP-USD. Fez 690 ordens em um ano, 1974 pips. Então, esse é um robô comercial. A gente utiliza algum deles no top. Comercial a gente chama quando ele é vendido à parte. O portfólio top só tem os nossos robôs. Aqui, no momento, está melhor a rentabilidade mensal, está melhor no top do que no top P. Nos últimos dois meses, os comerciais não têm ido bem, mas eu acredito que é algo momentâneo. A gente usa eles há muito tempo, eles são muito bons, daqui a pouco eles passam uma fase melhor, uma fase pior. Isso é normal. então, basicamente, a gente tem esses portfólios prontos. Como eu falei, você pode seguir eles ou você pode simplesmente montar de outra forma, botar outro risco, você pode intervir na sua conta, você pode fazer o que você quiser. A conta é sua, claro, a responsabilidade, o risco é todo seu e também, claro, a autonomia é toda sua. Aqui tem algumas ordens em aberto, só para a gente ver por curiosidade. Esse aqui opera rompimento de suporte e resistência no SDIM, então, ele entrou comprado aqui, na verdade, e está com 30 e poucos pips positivos. operou esse rompimento aqui dessa resistência no SDIM. Vamos pegar uma ordem que é também no SDIM, mas de reversão média, às vezes você vai ver isso. O mercado subiu, caiu, ele comprou aqui esperando o mercado reverter e reverteu. Acabou de fechar, acabou de fechar essa ordem, não foi o que fechei não, então o próprio rubor que fechou. Fechou agora, comprou aqui, subiu aqui, ele já fechou. Vamos ver outra ordem que está negativa aqui, por exemplo, o SDCAD. Reversão média, o mercado caiu, ele comprou, por enquanto, como não continua caindo, ele está esperando uma reversão aqui. e eles ficam operando o dia todo. Alguém perguntou sobre quantidade de ordens? Eu mostrei ali, nesse mês, por exemplo, estava com, acho que, 169 ordens, dividido por... bem, até agora a gente tem 160 ordens divididas, até agora a gente deve ter aqui uns 16 dias úteis no mês, dá 7 a 10 ordens por dia, aproximadamente 7 a 10 ordens por dia. Temos que acompanhar os robôs enquanto eles estão ligados? Não, eu recomendo uma vez por dia, pode ser do celular, você dá uma entradinha só para ver se estão sendo executadas as ordens, você pode comparar com a nossa conta para ver se está igual. É uma olhadinha, uma checada, se possível diariamente, é coisa de 5 minutos, só para checar que está tudo ok, está operando certinho, não está perdendo ordem, alguma coisa assim. E mensalmente, normalmente, a gente faz alguns pequenos ajustes no portfólio, no top, no quant isso é mais intenso, a gente pode ter mais portfólios no futuro, conforme tudo vai amadurecendo, a gente está sempre em melhoria contínua, sempre fazendo novos estudos, trazendo novidades. Então, aí você vai lá no VPS, que é na nuvem, a gente configura tudo sempre na nuvem. porque no seu computador pode cair internet, travar seu computador, essa coisa toda. Hoje, tem várias nuvens aí que dão seis meses, doze meses gratuitos. E tem outras melhores, mais rápidas, custam em torno de dez, onze euros por mês. É possível abrir uma conta de 200 dólares com o lote 0.01? Sim, só tem na Active Trades o depósito inicial, às vezes eles fazem uma promoção de 250, mas normalmente é dos 500 dólares o depósito mínimo. Mas é o depósito mínimo na corretora, mas depois você pode operar numa conta com 200 dólares, sim. Gostaria de saber nós que vamos aplicar ou é você? É você. A gente fornece os robôs prontos com o histórico, a gente fornece portfólios prontos, se você quiser seguir exatamente esses que a gente opera, mas a autonomia sua é total. Obviamente, o investimento é sua total responsabilidade também. é legal, o Fabiano já faz parte, que bacana, Fabiano. É preciso pagar a consultoria? Eu tenho receio. A gente tem essa opção, a gente tem o suporte, eu vou falar mais sobre isso amanhã, sobre os detalhes do programa do Sucesso em Fólico, mas a gente tem suporte via Telegram e tudo, mas quem quiser contratar uma consultoria um a um, tem o Juvenal da nossa equipe, que é um cara extremamente competente, experiente, ele já é nosso aluno, hoje ele trabalha com a gente, mas ele já era um aluno de muito sucesso em torno de três anos e ele dá a consultoria, aí a parte custa R$200 a hora, mas é só para quem quer fazer uma ligação um a um, ele te ajudar a instalar, ter certeza que configurou tudo certo, tirar suas dúvidas, enfim, é uma coisa opcional para quem quer ter um a um, mas a gente ensina a fazer tudo nos mínimos detalhes e tem o suporte também via e-mail, via Telegram. O robô já trabalha com todas as moedas, cada robô é feito para uma moeda especificamente, está sendo que tem robô que tem uma configuração, mesmo robô para várias moedas, mas com configurações específicas para cada moeda. Legal, estou gostando de dar aula aqui, bacana. Para quem não assistiu a aula toda, a gravação vai estar amanhã no YouTube. Quantos robôs vai em cada portfólio em média em torno de 15, 10 a 15. O portfólio é como se fosse uma carteira de investimentos, umas dão lucro, outras prejuízo, exatamente. Porque a gente nunca tem como saber de antemão qual robô que vai bem mês que vem. Se a gente soubesse, a gente botava tudo de dinheiro só nele. como a gente não sabe, a gente diversifica. Para o iniciante, tem que ser um robô que podemos operar, inclusive com leitura em português. Isso é uma coisa interessante, tem tudo em português, a plataforma na ActiveTrades é em português, eles têm suporte via e-mail, telefone, etc. em português, inclusive a ActiveTrades que é uma corretora que a gente usa a sede de Bahamas porque tem mais vantagem de abrir lá que são de alavancagem e tudo. Mas é uma corretora originalmente a base principal é Londres e eles estão abrindo a ActiveTrades Brasil que inaugura ano que vem. Nesse momento já eles estão em Floripa começando a alugar sala, vai ficar lá a sede quando está a equipe e tudo. Ainda esse ano eles já vão ter um operacional de suporte no Brasil e ano que vem abre a ActiveTrades Brasil. Então vai ficar ainda mais fácil porque você vai poder abrir na corretora fora via Brasil. Você pode explicar o vínculo entre ActiveTrades e os robôs. Os robôs são todos nossos. O que a gente tem é uma parceria de colaboração com a ActiveTrades porque é uma corretora que a gente já utiliza há muito tempo, que a gente confia. Forex não é um mercado que tem muita picaretagem por aí e então a gente achou que era um parceiro interessante para trabalhar em parceirinho. mas os robôs são nossos se não da ActiveTrades. E o OHF a gente tem um portfólio chamado High Frequency que está no positivo, está bem, mas está com esse mês por exemplo não está indo está no positivo agora mas está com pouco lucro e ele tem ficado para trás perto do top do quant. Então eu acredito que é melhor rodar o top e o quant do que o OHF. Os robôs são no MT4 e MT5 eu vou falar mais sobre isso amanhã mas esses todos que eu estou mostrando hoje é o MT4 e uma nova linha de robôs que a gente vai liberar em breve nas próximas semanas para MT5 mas a maior parte dos novos robôs que vão vir são tudo MT4. Marcelo e o Darf sobre esses lucros a declaração normalmente é feita no momento que você resgata de volta e realiza o lucro para o Brasil e 15% ganho sobre capital. Inicialmente no plano de mil dólares roda um VPS free ou tem alguma configuração específica? Normalmente o pessoal roda um VPS free. Qual o custo de corretagem para cada ordem? No mercado de Forex é o spread tipo é que nem você vai na casa de câmbio sei lá o dólar está 5,50 eles te vendem sei lá 5,60 isso é o spread né no Forex é imensamente mais barato no site da corretora eu vou botar aqui o link para quem não tem ainda uma conta pela demo na ActiveTrades e tem o site lá tem todas as informações sobre o spread deles tá é bem competitivo e todos esses resultados aqui que eu mostro já é pós corretagem pós spread tá robôs diferentes operam no mesmo bar? sim o exemplo que eu dei ali do STIN né um robô está operando os dois estavam comprados os dois estavam na mesma direção eventualmente até um compra e outro vende tá mas os dois operaram comprado mas um operou um rompimento seguindo tendência o outro operou uma reversão né acontece a dúvida acerca do custo é pertinente a quantidade de operações é naturalmente tem um custo por causa da quantidade de operações mas não tem outro jeito se opera bastante se entre aspas gasta bastante spread mas como eu tenho falado compensa bastante legal Active tem um atendimento muito bom exatamente ele se esforça bastante para procurar dar um bom atendimento eu acredito que agora a brinda Active Brasil vai ficar ainda melhor no curso ensina como abrir contra o Active sim a gente ensina todo o passo a passo inclusive no curso gratuito também já ensina tudo o passo a passo liga e desliga os robôs quando quiser sim a conta é sua você envia dinheiro quando você quer você saca dinheiro quando você quer você liga e desliga mexe em ordem você tem total autonomia a gente só te fornece o software tá mas como eu falei o software já o robô pronto testado pronto para rodar a gente compartilha o nosso portfólio se você quiser seguir igual mas você tem total autonomia e naturalmente responsabilidade qual a vantagem de iniciar a Active eu acredito que tanto é uma corretora séria quanto é uma corretora ter uma boa execução uma execução muito boa de mercado mas só roda na Active a gente fez uma parceria com eles que eu acho que fica interessante para todo mundo então realmente os robôs só rodam na Active Trades então demora muito tempo para abrir a conta é super fácil tá tem um questionário para responder a gente ensina como responder e é obrigatório questão de regulação lá em Londres sem fazer um monte de perguntas e tal mas em termos de documentação é a cópia pode ser carteira de motorista pode ser passaporte comprovante residência tem que fazer uma selfie para mandar mas é bem simples está tudo em português se precisar de ajuda e é bem tranquilo o envio é muito tranquilo também faz via corretora de câmbio teoricamente você pode fazer pelo banco pode fazer pela internet banking do Itaú pode mas vai ser caro isso cobra muito caro para enviar o dinheiro muito caro no spread do dólar não compensa compensa muito mais usar uma corretora de câmbio mas você pode fazer como você achar melhor se você tiver conta fora eventualmente você pode mandar direto de fora mesma coisa para sacar quantas entradas dá por dia em torno de de 7 a 10 trades por dia normalmente em média então na prática você teria que escolher o portfólio e o nível de risco sim sendo que o portfólio você pode escolher seguir algum dos nossos ou você pode montar seu próprio portfólio se você se sentir apto para isso e o nível de risco também é você que escolhe exatamente sendo que a gente tem também as sugestões dentro do plano 5K tem muita diferença do VPS free sobre os pagos se você roda uma única conta normalmente não dá tanta diferença ele é mais lento às vezes um pouco mais chatinho mas não é uma diferença grande não mas o 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 é 11 euros por mês é obrigatório fazer o curso se você quiser adquirir só os robôs sem o curso tem tudo num pacote tá por quê porque eu acredito e isso eu tenho a experiência como digamos assim professor há alguns anos já ensinando investimentos e tudo se o pessoal naturalmente é muito difícil alguém que já tem experiência que saiba montar portfólio de robôs né então ou seja gente montando muita gente iniciante já não é que tem dificuldade de entender já muitas vezes tenta inventar moda fazer do seu jeito e acaba não dando certo e depois chega à conclusão é melhor fazer como a gente faz pelo menos inicialmente até adquirir experiência para depois de adquirir experiência aí sim dar a sua personificada na coisa é normalmente o melhor caminho então para a gente não faz sentido entregar o robô sem curso sem suporte sem nada porque acho que a chance de sucesso é mínima mesmo tendo acesso a bons robôs é é plenamente possível perder dinheiro no mercado se você não souber como usar eles direito como fazer um bom planejamento como montar um bom portfólio né o pessoal começa ah tá 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 ganhando aí é um você ganha 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 agora vou dobrar o lote porque tá indo muito bem aí ele perde agora você perde o dobro aí você fica puto você desliga e o pessoal embalana tudo né então é eu acredito que enfim só tem tudo em conjunto tá não acredito muito nessa questão de tu fornecer só o robô e a pessoa que se vire eu acho que isso não dá não costuma dar resultado o VPS da Amazon não é um bom VPS pago é desculpa gratuito tá e realmente o pessoal perde muita ordem com ele normalmente por exemplo da Azure e do Google ou pago ou pagando uma taxa mínima e você ganha alguns meses gratuitos são melhores opções tá como é feito o pagamento pra você amanhã a gente vai falar sobre todos os detalhes das inscrições do programa Sucesso em Forex tá mas o pagamento é via cartão de crédito você pode parcelar em até 12 vezes tá amanhã a gente vai falar sobre sobre todos os os detalhes de como funciona o programa o que está incluso tudo como funciona o suporte como funciona a mentoria como funciona isso tudo né pra operar na Active Bahamas qual a localização do VPS independentemente da Active ser Bahamas tudo roda na Europa tá na verdade o servidor deles antigamente ficava em Londres uns anos atrás eles sofreram um ataque hacker eles migraram para Amsterdã então na Europa quanto mais próximo de Amsterdã melhor mas estando na Europa não faz diferença por exemplo a gente aqui particularmente eu e a minha equipe a gente roda tudo de um VPS na França e vai super bem é o Darlan exatamente com VPS pago roda até duas contas no mesmo VPS no gratuito apenas uma né sobre método de pagamento quem tiver dúvida quiser alguma coisa adicional diferente é só mandar um e-mail para atendimento arroba investidor do sucesso .com.br para boleto alguma coisa assim o pessoal ajuda tá se você fez o curso há quatro anos se na época era vitalício o acesso que você comprou você continua tendo tudo até hoje tá legal então é isso aí pessoal pode ficar à vontade tá pessoal para postar minhas perguntas mas o que eu queria passar para vocês é essa visão né de como como funciona o plano 5K como funcionam os robôs e o mercado de Forex né sendo que até como eu falei o nome vai deixar de ser sucesso em Forex vai virar sucesso com robôs porque estão vindo os primeiros robôs para swing trade em índices e ETFs de ações vai rodar no MT5 tá libera aí nas próximas semanas é vai vir o primeiro robô de day trade para S&P 500 acho que libera semana que vem também em breve vai vir um monte de robô para day trade e swing trade em índices principalmente os índices americanos S&P 500 Nasdaq e S&P 500 Nasdaq e tal Jones né e também vão vir vários reais de commodities reais são os robôs né começando por ouro e petróleo tá então realmente a gente já está indo super bem em forex né mas vai vir muita coisa muito boa vai dar para fazer múltiplos portfólios bem diversificados a nossa expectativa é trazer cada vez mais consistência para dentro do plano 5K né vou botar o e-mail aqui tá para quem tiver qualquer dúvida em relação ao meio de pagamento tá o valor vai ser de 997 ao ano tá uma assinatura anual para você ter acesso a todos os robôs enfim todos os robôs todo o nosso suporte toda a mentoria amanhã a gente vai fazer uma live para explicar tudo isso nos mínimos detalhes tá então ou seja você vai ter acesso a todos nossos robôs quem aí digita eu quem já opera no mercado por favor seja não precisa ser forex pode ser bolsa brasil seja o que for legal bastante gente bacana legal e eu só levo só levo legal e quem agora digita eu quem já opera com robôs tá com independentemente se é nosso ou não né seja robô no brasil robô lá fora seja o que for há bem menos gente já né mas até que não tão pouca gente né bacana na B3 na Active bacana bastante gente opera na Active né legal tem que tomar cuidado tem muita picaretagem com robô gratuito principalmente martingal essa coisa toda uma coisa que vale a pena levar em consideração também os nossos robôs pessoal é uma ordem por vez tem stop loss tá todos eles não é um robô que tipo tá dando dinheiro agora mês que vem vai explodir a conta tá diferentemente do que você vê muito aí pela internet principalmente gratuitamente aí 11 picareta vendendo e tal tem que tomar bastante cuidado com isso né não é um robô de preço médio de martingar e essa coisa toda é não sei de repente tem alguns outros bons profissionais aí oferecendo bons robôs no mercado mas tem que tomar muito cuidado a maioria não é sério e sinceramente pode ser que tenha mas não conheço ninguém que tenha resultados como os nossos né portfólios assim com resultados ainda mais que são portfólios de fato né porque uma coisa é você pegar rodar 10 mil robôs aí você pegar um lá que deu certo e dizer olha esse robô aqui deu certo né mas você não sabia que ele robô ia dar certo e a maioria deu errado então não te resolve muita vida né no caso esses portfólios de todos os robôs que a gente tem já foi o que a gente selecionou para operar de fato ou seja é um resultado digamos assim real não só em conta real mas real de fato né porque senão fica muito fácil né você desenvolve mil robôs 10 mil robôs você não sabe o que vai bem o que vai mal 999 vão mal não vai bem você mostra o resultado daquele um que foi bem mas você nunca saberia qual que seria o que teria ido bem né tem que tomar cuidado tem muito disso aí na internet mas chama data mining né você botar software mesmo para ficar desenvolvendo robô ali sozinho mas a maioria vai falhar aos poucos que vão funcionar você não sabe quais são e aí fica complicado gerar resultado de fato né fale mais dos riscos por favor o risco é uma coisa fundamental em trading né você tem que ter um bom planejamento por isso que a gente tem o plano 5k e o plano 1 né pra você ter controlar bem o seu risco isso é muito importante né por isso essa coisa de deixar 80% separado pra você ter certeza que você não vai arriscar mais de 20% é uma proteção de você contra você mesmo sabe de você não exagerar né é então é eu acho que tem que ser assim né garantia de resultado obviamente não tem ninguém tem renda variável seja robô seja trading seja carteira pra longo prazo seja fundo de investimento seja o que for né não existe resultado garantido em renda variável mas os nossos robôs tem o que eu chamo de expectativa matemática positiva ou seja eles tem uma boa quantidade uma grande quantidade de ordens em conta real depois de serem desenvolvidos é o que mostra que eles funcionam que eles tem edge de fato eles operam padrão de mercado que realmente se repete tá de forma lucrativa e a gente tá sempre desenvolvendo novos robôs não só pra melhorar cada vez mais a gente aprende mais e faz robôs mais sofisticados quanto também eventualmente os padrões de mercado podem mudar e o robô que era bom pode parar funcionar né de tempos em tempos isso acontece acontece então é a gente tá preparado pra isso se eventualmente parar de funcionar aqui uns anos a gente vai ter uma série nova de robôs entrando né que estão preparados para as condições atuais de mercado tá sendo que tem robô que a gente usa há dois, três, quatro, cinco anos tá isso é é outro é outro conceito que é interessante vocês conhecerem conceito de overfitting o que que é isso quando você super otimiza pro passado é digitei o aí no chat quem já tentou desenvolver o próprio robô e não conseguiu chegou viu um backtest lindo e aí você bota pra rodar em tempo real seja conta demo conta real e aí é só ferro né é por que que isso acontece tá é por isso que não adianta nada se alguém mostrar um backtest pra você olha o backtest aqui do robô que eu desenvolvi seja um amigo seu que tá desenvolvendo ou seja alguém que vende tá aquilo não vale absolutamente nada tá por que o maior desafio de todos ao se desenvolver o robô é evitar o overfitting o que é o overfitting como eu falei você super otimizar pro passado digamos só um exemplo bem simples você vai fazer um robô que é cruzamento de média móvel é super fácil em qualquer ativo você achar magicamente uma combinação de duas médias móveis que se você tivesse operado aquele cruzamento delas você teria ganhado bastante dinheiro não sei se vocês já fizeram isso só que o que acontece não existe ali um padrão de mercado você testou e otimizou tudo você encontrou algo que supostamente teria funcionado mas aquilo foi aleatório esse padrão não vai se repetir daqui pra frente então você tem um backtest lindo e daqui pra frente você perde dinheiro tá então ou seja backtest não vale nada não vale nada não significa absolutamente nada aí eu vejo muita gente vendendo robô só baseado em backtest quem tem experiência com robô sabe que não vale nada se não tiver resultado de conta real pula vai pro próximo tá acha algum que tenha e aí tendo aí você vai analisar todos os critérios pra ver se vale a pena mas é preciso ter como que eu falei tem robô que faz preço médio que faz martingale que tu vê que a qualquer momento vai explodir a conta mesmo que nos últimos meses possa ter feito não tem que saber avaliar qual o valor para as duas estratégias top e moon a gente vai falar em detalhes amanhã mas no sucesso informe que você tem acesso a duas licenças tá licença pra duas contas dos nossos robôs então você pode montar um plano moon e um plano 5k por exemplo com top ou quant ou os dois com top enfim como você quiser 500 pro plano moon e quanto pro top é uma decisão pessoal é uma decisão pessoal quantas licenças terei direito nesse plano duas licenças licenças pra duas contas você pode alterar a conta a qualquer momento seja demo real muita gente começa a na demo pra ver como é que funciona e tal qual o valor mínimo pra iniciar as operações 500 dólares é o depósito mínimo na active trades depositados 500 dólares você quer comer o mínimo numa conta pra operar 100 dólares de vez em quando eles tem uma promoção a 250 dólares depósito mínimo aí você pode depositar 250 e operar com 100 por exemplo qual é o diferencial de vocês sobre as outras empresas que também oferecem robôs eu acho que é o resultado que nem eu falei nada conta de forma alguma o trabalho dos outros tem muita gente aí fazendo trabalho sério e muita gente também tem mais picareta infelizmente porque trabalho sério mas também tem gente fazendo trabalho sério eu não conheço talvez tenha eu não conheço mas eu não conheço ninguém que tem resultado melhor entendeu que tem uma conta que tem uma conta com portfólio oficial que os alunos têm acesso com resultado não conheço eu acho que essa é o principal diferencial claro que daí se tu for ver o porquê desse diferencial aí eu acredito que tipo mesma coisa também não não fico até que eu o meu foco é todo lá fora eu sei que a maior parte das pessoas das empresas que vendem robôs pro Brasil atuam no Brasil então a gente está meio que em mercados diferentes eu nem acompanho o trabalho deles de perto mas assim então não sei onde eles aprenderam a fazer robô como foi não sei te dizer só sei te dizer da gente eu particularmente rodeio o mundo vários conheço acho que cinco seis campeões mundiais de trading cinco deles com o robô e o Nicolas que é brasileiro que foi discricionário enfim eu conheço vários e vários dos melhores traders individuais e gestores do mundo vários deles eu tive a oportunidade de trabalhar um a um como Robert Pardo Thomas Nesmida o Andrea Unger e por aí vai alguns deles gestores já indo pra casa de bilhão com robôs e enfim eu aprendi a fazer tudo lá fora com alguns dos melhores do mundo eu acredito que esse nosso resultado não seja vem daí sabe da nossa claro a gente tem uma equipe super competente super experiente né mas eu acredito que o resultado não brotou do ar entendeu vem de um investimento muito pesado é em não só cursos workshops etc mas principalmente consultorias com alguns dos melhores do mundo a gente realmente aprendeu a fazer não sei se outras pessoas digamos assim concorrentes tem esse background ou não e quando você indica pra começar é aí é relativo porque pra uns 10 mil dólares não é nada pra outro mil dólares é bastante entendeu tudo é muito relativo em relação a quanto de dinheiro a pessoa tem né então pra começar seria os mil dólares né é mil reais anuais entendi corretamente é 997 por ano assinatura o mínimo pra começar são 500 dólares legal show de bola pessoal é acho que foram todas as as dúvidas aí amanhã a gente vai fazer uma segunda live onde aí eu vou explicar é todos os detalhes de como como funcionam as inscrições já vai abrir amanhã de manhã tá já vai ter a página de todos os detalhes e aí a noite a gente vai fazer a live pra tirar as dúvidas então é todo a gente tem todo um suporte toda uma mentoria né que também eu acredito que não tenha ninguém que faça igual no Brasil também é ou seja você não tá sozinho né é você tem todo o nosso suporte é pra enfim tirar todas as suas dúvidas eu faço constantemente comentários do que tá acontecendo no mercado com os robôs a gente faz todos os meses aulas ao vivo exclusiva pros alunos pra tirar dúvida pra comentar o que tá acontecendo o que a gente tá fazendo o que tá vindo de novo avaliação dos robôs enfim ou seja é uma mentoria constante né não é algo assim ó pega os robôs aí e se vira né tem toda comunidade de alunos que é muito bacana e tudo isso vem dentro de um pacote né ou seja vem tudo junto curso mentoria suporte acesso a duas licenças pros robôs tudo isso junto a gente vai mais em detalhes amanhã nisso aí né beleza depois a gente vai liberar as gravações tá pra quem não conseguir assistir amanhã legal é é uma anuidade né a gente fez uma última turma no passado Vitalissa agora só tem só tem anuidade mas eu acredito que pra quantidade de robôs que estão que já tem que estão vindo aí todo o resultado que tem todo o suporte constante é ainda tá bem mais barato que a média de mercado por mais que a gente oferece mais por menos né 997 reais tá não é dólar reais e pode parcelar em 12 vezes tá acho que tá um preço aí sinceramente bem bem atrativo legal tá legal show de bola então é isso aí pessoal obrigado pela presença de todos e tamo junto amanhã um grande abraço e boa noite a todos boa noite boa noite boa noite William Ed Vandos Futebol Antarvan boa noite boa noite pessoal tchau